E aí galera, todo mundo tranquilo, galerinha? Eu quero estar aqui agradecendo a todos vocês aí por estar acompanhando o nosso canal e eu quero estar agradecendo também aqui os nossos inscritos que mandaram presentes aqui neste mês. Eu iria esperar até no final do mês porque já tem comunicados aí de mais presentinhos chegando. Só que os inscritos estão me cobrando. Falou assim, opa, e um presente? Você vai abrir que dia e tal, né? E a gente vê esse carinha especial aí. Eu vou estar abrindo esses daqui e na hora que chegar o outro aí a gente faz uma nova abertura aí para vocês estarem visualizando. Primeiramente também, galera, eu quero estar pedindo perdão, né? Ah, chegou mais um. Ah, isso aí é quando eu vou pagar, né, meu irmão? Chegou mais um aqui. Bem, Raul. Deus te abençoe, meu irmão. Ah, não, isso aqui não é meu não. Isso aqui é do cartão da minha tia. Ele chega aqui também porque nós moramos na chaca, né? E aí eu recebo aqui. Galerinha, eu quero estar pedindo perdão, né? Porque alguns acompanham a live e sabem que a gente não está... Não está atendendo pelo WhatsApp mais. E tem outras pessoas que não participaram da live e ainda não estão sabendo, né? E estão deixando nos comentários. Ah, o seu WhatsApp vai voltar que dia, né? Porque desde quando nós chegamos da pescada, não teve como eu estar atualizando o WhatsApp. Algumas mensagens foram apagadas lá no Rio porque eu precisava de memória, né? E aí eu deletei. Chegando aqui, eu fiquei uma semana fora e fiquei uma semana sem a minha família também por conta disso. Eu tentando, esforçando ao máximo, pegando de cedo até de tarde. Tinha vez que eu ia até quatro horas da manhã, né? Parava para as refeições e tentando atualizar o WhatsApp para apagar as mensagens, para me liberar espaço para mim fazer vídeo, gravar vídeo, né? Então, o que aconteceu? Eu achei por bem de não ter o WhatsApp mais. Então, eu cancelei o WhatsApp, cancelei o Instagram, porque o Instagram, eu pensava que no Instagram poderia fazer sorteio. Devido a completar os 100 mil, nós íamos sortear aquele facão ali. E eu vi também que no Instagram também é proibido. Tem uma série de regras lá, quem quiser pesquisa aí para vocês verem. Porque é proibido por lei e para não caçar complicação, porque eu não gosto de complicação, né? Então, aí eu optei por não ter o Instagram também, porque para mim não vai adiantar o Instagram, né? Ter o Instagram, eu pensei que por lá poderia fazer sorteio, porque no YouTube não pode, a plataforma do Instagram achei que poderia e também não pode. Então, eu cancelei também o Instagram. Então, não tem Instagram e nem o WhatsApp. Nós vamos atender todo mundo por aqui pelo YouTube, que foi onde tudo começou, né? A galerinha chegou aí e nós somamos nessa família quality aí para facilitar, né? Por quê? Porque aí nós reunimos todo mundo aqui no YouTube e fica fácil para mim responder, né? Porque se eu for tentar responder o YouTube, eu deixo a desejar no WhatsApp. Se eu for responder no WhatsApp e no Instagram, eu deixo a desejar no YouTube. Então, por conta devido aos serviços locais, aos trabalhos, o tempo com a minha família, né? Então, eu não consigo reunir tudo e dar atenção especial para vocês, porque eu sei que vocês merecem todo o carinho, todo o respeito, né? Então, por conta disso, eu reuni tudo aqui no YouTube, que aí está sendo mais fácil para mim, porque eu peço a responder no YouTube, sempre cacete e resolvo o problema ali mesmo, né? Então, algumas dúvidas, dicas também que eu recebo, presente, né? Então, está sendo tudo aqui pelo YouTube para ficar mais fácil, para não fazer excepção de um e nem de outro. Porque quem tem meu WhatsApp, às vezes ele... Muitos falam assim, ó, eu não estou tendo tempo de comentar lá no seu vídeo, mas aí eu venho te dar meus parabéns aqui no WhatsApp. Aí eu respondo aqui no WhatsApp, né? Mas aí, aquele camarada que está lá comentando no YouTube, eu vou deixar de responder lá para responder um aqui no WhatsApp. Então, nós vamos reunir todo mundo aqui para ficar mais fácil aqui no YouTube, beleza? Chega de blá, blá, blá. Vamos abrir esses presentinhos aí. Galerinha, e aqui, ó, tem presentes aqui. Vamos começar aqui. Ah, vamos começar por esse aqui, ó. Esse aqui já está aberto. Por que eu abri? Porque aqui, ó, está escrito assim, ó. Quarte Torres Serralherias, irmão Hugo Aliceto Moreira e irmão Renato, né? E aí, na época que esse presente chegou, foi um dos primeiros, eu estava com o WhatsApp, o irmão Claudinei, né? Que mandou para nós aqui, o Claudinei Fraga dos Santos, né? Lá de Sacramento, Minas Gerais. E aí, ele mandou para nós e avisou. Falou assim, ó, estou aproveitando aí e mandando um para o irmão Renato aí. E aí, o que é que acontece? O Renato, devido a essa falha do WhatsApp, né? Todo mundo preocupou, falou, cadê o outro WhatsApp? Eu mando o WhatsApp, o WhatsApp não responde. Será que ele me bloqueou? O símbolo dele sumiu, mas não é, porque eu desativei aquela conta do WhatsApp. Então, desativado, some tudo, né? Então, aí, o camarada achou que eu bloqueei. Algumas pessoas ligaram para o Renato e o Renato falou assim, eu vou ter que ir lá na casa do Hugo. Aí, ele foi lá em casa? Em ele ir lá em casa? Aí, eu conversando com ele e tal, e eu falando, explicando a situação para ele, porque eu não estou tendo tempo para fazer as três coisas, né? E ainda, ou, aqui é com a minha família. Eu estou deixando o tempo com a minha família. Então, o que aconteceu? Eu peguei e fiz o seguinte, abri o presente lá, que como já tinha o nome dele aqui, eu a peguei e já abri o presente, né? E tirei o envelope dele. E eu quero, você que quiser saber qual foi o presente que o irmão Renato recebeu, né? Visite no canal dele lá, que ele vai abrir. Ele está trabalhando numa fazenda, eu conversei com ele, eu acho que foi ontem, né? E aí, ele está trabalhando numa fazenda, no caminhão, né? Fazendo uma represa. E aí, eu falei assim, ó, por enquanto agora eu estou sem acesso à internet para fazer vídeo. Mas ele vai estar abrindo lá no canal Renato Quadro, o presente que veio junto com esse aqui, do nosso irmão Claudinei. Dá um pulinho lá no canal do Renato, né? Prestigia ele lá, né? Que ele vai estar fazendo vídeos agora com o caminhão, os projetinhos de solda dele, né? Nas horas vagas. Vai lá e curte o canal dele lá. Então, está aqui, ó. Esse aqui que eu já abri, né? Que é o do nosso amigo Claudinei, né? Claudinei dos Santos. E ele disse assim, ó. Está aqui, uma cartinha aqui, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Vem do céu. Amém. E aqui está assim, ó. A paz do Senhor, irmão Hugo. A paz do Senhor, meu irmão. Gostaria de presentear você. Espero que você goste. Vai ser do seu uso. Que Deus abençoe o seu trabalho para sempre. Não deixe faltar nada na sua serralheria. Desfruta com alegria. E transforma tudo com amor. E faça aquilo que você gosta. É um alimento de... E um alimento de fé e bênçãos e confiança em nosso Deus para a obra do seu amor. Naquilo que você faz. Vitória, meu irmão. Porque a tua força vem lá de cima. Vitória, vitória, vitória. Amém. Amém, meu irmão. Jesus te abençoe, viu? Por esse carinho especial. Fico muito honrado, muito feliz por esse carinho. E só Deus para te recompensar por esse presentão especial aqui, ó. Deixa eu estar mostrando para vocês aqui, ó. Olha que chique. É um kit de churrasco, galera, ó. Topzera mesmo, ó. Olha que top, né? Três peças aí. Um garfo, né? Um afiador. E uma facosa aí. Top das galáxias. Então, agora, aqui, ó. Jesus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Vamos abrir agora esse presentinho aqui, ó. Esse presente aqui, galera. Ele veio. Não tem o nome. Né? Mas, se eu não me engano, é um presente que tinha ficado para trás do nosso amigo Walter, né? Vamos ver se é mesmo. O que eu estou pensando? Ah, é sim. Isso aí. É um carregadorzinho, galera. Que ele tinha mandado junto com esse LED aqui, ó. Era esse LED aqui, né? Olha aqui, ó. Que veio junto, né? Os LEDzinho. Tá aqui. Ele tinha mandado junto. Só que eu comprei... Como ele comprou em lojas diferentes no mercado livre, aí não chegou a tempo. Então, aqui, ó. É um carregadorzinho, né? De celular. Olha aí, ó. Olha que top. USB aí, ó. Sai a saída dele aqui, ó. É 5, né? 5 volts e 3.1 amperes. Vai dar para nós instalar no barco lá. E nós já temos um, né? E eu vou fazer esse daqui para colocar no barco. E aquele outro para mim carregar lá no acampamento lá em cima. Porque nós temos a bateria também que liga os pendentes lá, ó. Deus te abençoe, meu amigo Walter. Deus te abençoe aí por esse presentão aí. Vamos lá ver esse próximo aqui. Esse aqui, meu irmão. Eu não tenho lembrança. Mas, se eu não me engano, eu não estava. Eu estava para a fazenda e minha mãe estava em casa. E um inscrito passou aqui na cidade e deixou esse presente aqui lá em casa, viu? Deixa eu ver aqui. Tem uma casa aqui do lado de fora. Infelizmente, eu não estava na cidade e aí não teve como eu conhecer. Olá, Hugo. Sou o Carlito de Anápolis. Estou no Maraguai. Passei aí, não te achei. Por isso, eu mandei... É humilde, mas é de coração. Logo, logo, eu falo com você. Maravilha, meu amigo. Deus abençoe grandemente, né? É o amigo Carlito de Anápolis, né? Ele veio para pescar no Araguaia. Maravilha. Galera, todos que vão passar, que vêm daqui de cima, Brasília, Goiânia, que vêm daqui, para descer para o Araguaia, passam na porta da quadra aqui na BR-070. Vamos ver qual é o presentaço aqui. Olha, galera. Que show! Uma escovinha, né? De solta. A minha aqui já está bem judeadinha. Está esfoladinha, tadinha. Né? E agora, olha aqui. Um... É... Batedor de casco. E ele veio até com uma ponteirinha aqui, que ele arrumou lá, não sei de quê. Para proteger ele. Feito com corrente aqui, ó. Top das galáxias mesmo. Olha para vocês verem. Opa! Quase que eu jogo todo mundo no chão. Dá uma olhada aí para vocês verem, ó. Feito na corrente, né? Soldada a corrente aí. E aqui, ó. Olha para vocês verem, ó. Que show, galera. Top, top, top. Então nós temos agora mais um batedorzinho de casca aí. Vamos para o próximo presente aí. Amigo Carlito, Jesus te abençoe grandemente, viu? E quando você for descer novamente aí, espero que eu esteja na cidade aí para estar conhecendo você pessoalmente, viu? Aqui agora vamos para o próximo presente aqui. Também do Mercado Livre. Não sei se tem o nome. Não tem. É que só está o nome da loja. Mas vamos ver o que se trata aqui. Talvez eu lembre de quem mandou, né? Ah, sim. É do nosso amigo Walter também. Que mandou os lagzinhos aqui, ó. Era esses três presentes aqui para chegar junto. Esse aqui é um... uns farolzinhos de LED. Ele tinha me falado no WhatsApp, né? Que iria mandar mesmo. Olha que show, galera. Pensa aqui. Galera, isso daqui tudo vai melhorar o canal, ó. Porque com essa iluminação aqui eu vou conseguir fazer... São dois, galera, ó. Eu vou conseguir melhorar a nossa filmagem noturna na canoa, né? Quando nós estiver filmando de noite lá esses faróis aqui vão ser excelentes. Tem um LEDzinho ali também. Olha aí para vocês verem que show, ó. Olha que top. Hã? Olha aí para vocês verem. Muito obrigado meu amigo Walter. Deus abençoe grandemente aí pelo apresentar isso aí. Olha, eu posso fazer até um pedestal, né? Para pôr na canoa assim, ó. para iluminar de cima para baixo para melhorar na hora que nós pegávamos nossos peixes lá, né? Muito top mesmo. Jesus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Vamos para o próprio presente aqui. Então ele mandou ele mandou os farolzinhos, né? Os dois farolzinhos que era para ter chegado junto mas aí não bateu uma loja para a outra. Os berbezinhos, né? E a tomadinha USB. Esses três presentes aqui foi o nosso amigo Walter. Carlos Alberto Coutinho. Setor Bueno, Goiânia. De vez em quando eu passo nesse setor lá. Já tem um ano que eu não vou em Goiânia. Mas eu já passei muito lá voltei muito lá quando eu comprava fazer peça fazer carretinha eu comprava muita peça lá. E sempre eu ia andar naquele setor lá comprando peça procurando os melhores preços, né? Ó, tem uma carta aqui também. Goiânia 5 de julho de 2020. Porra, eu sou apaixonado por pessoas simples. Você foge a todas normais de comunicação. mas amo a sua forma de ser e louvo a Deus por isso. O que mais me chama mais atenção minha atenção é o seu amor por sua família e pelos seus amigos. Um dos motivos de eu ter cancelado o WhatsApp e o Instagram foi esse, meus amigos. É... que estava tomando minha menininha chegava papai anda comigo com um carrinho de bebê é um carrinho que é de carregar bebê só que ele arrancou a capa tudo só tem a Ferrari e aí ela pega e a tagzinha ela gosta de dar umas voltinhas e eu empurro lá e o Hugo Filho pega a bicicletinha e nós dessas voltas. Então, estava tomando muito meu tempo tirando eu da minha família. Então, com isso eu resolvi tirar todo o Instagram e o WhatsApp e atender todo mundo aqui pelo YouTube para ficar mais fácil de atender todos vocês aí. Eu tenho uma vontade de te conhecer e as pessoas à sua volta. Eu vi que você perdeu o seu alicate de peça quando bateu no braço do pastor. Então, envia um alicate tiranzol e um alicate tirapêndo. Que Deus continue te conservando essa bênção que você é de um amigo e irmão em Cristo. Coronel Coutinho Ah, sim! Aí está o número dele aqui de telefone. O homem vê o exterior porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16 verso 7 Muito obrigado meu irmão. Deus abençoe grandemente. Eu fico muito honrado muito feliz chega emocionado desse carinho especial de vocês aí por nós só Deus para te abençoar e espero um dia ter a oportunidade de estar conhecendo vocês viu meu irmão? Olha aqui o presentinho aqui olha que top galera deixa eu ver isso aqui já tirei olha que show deixa eu tirar aqui de dentro da embalagem fica mais fácil de vocês rapaz mas que trem chique como é que faz que esse trem aqui ai tem uma travinha olha que top tentando abrir o bicho aqui com a trava é galera facilitando a vida do pescador olha aí galera que chique ó travou na boquinha do peixe lá não sai mais olha que top 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 e me parece que deixa eu ver aqui ah sim aí ó olha aí que show ó tem uma molinha aqui e tem uma fita aqui pra gente medir o peixinha ó pegar tudo no padrãozinho tá vendo? só o tesourinho do Goiás e olha aqui pra você ver ó o alicatinho aí pra tirar o anzol aí tem essa trava aqui ó muito top mesmo olha que show galerinha é deixa eu dar um pause aqui que não vai dar o vídeo não vai dar deixa eu dar um pause aqui e abrir de novo aí galerinha tava olhando aqui ó depois que eu vi aqui ó olha pra vocês verem enquanto eu dava o pause aqui eu olhei aqui ó ó é 15 quilos aqui tem uma balancinha aqui também galera ó olha que show ó olha lá tá vendo lá que trem brabo vendo aí galera top 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 certo então o que que eu vou fazer agora é vamos abrir mais um né mais um apresentar isso aqui Deus abençoe grandemente meu irmão é pelos presentes aqui muito útil né muito útil mesmo só o tesourinho é o nosso lá nós perdemos o o foi um lance né eu joguei o canivete o o alicatinho pro meu pai e aí eu jogar o pastor Mário virou bem na hora bateu o cotovelo ele e paco dentro da água mas é esse mesmo isso acontece né galera vamos aqui para o próximo o nosso amigo Jorge Soares travessa dormideiras né primavera São Paulo é o nosso amigo Jorge Soares é isso aí meu amigo é vamos ver agora o que que é aqui tá bem embalado na fita viu galera galera e muito desse presente aqui ó foi minha esposa meu sogro que recebeu aqui viu porque chegaram na época é eu tava na descida né dormiu água limpa então eu não tava é recebendo a assinatura que tem do meu sogro aqui olha galera será o que que ah rapaz esse aqui também eu sabia dele ele me comunicou no instagram Hugo e família deixa eu ver deixa eu ver aqui se tá tudo ok aqui tá belezinha tá formando belezinha Hugo e família pra quem tem fé não existe sorte existe Deus com carinho Jorge e Edneia primavera São Paulo 26 do 5 de 2020 olha que maravilha galera ó tem uma luva aqui deixa eu ver se é luva mesmo né o que que é isso aqui não ah rapaz olha que maravilha galera ó são máscaras top das galáxias olha aqui olha que show galera Hugo filho Hugo pai Joelma e a Yasmin haha máscara pra todos nós aí ó que maravilha só o tesourinho e esse aqui o que que é isso aqui ah rapaz máscaras também olha que show com certeza deve trabalhar né com com muito top mesmo galera olha que show essas máscaras aqui ó olha aí vamos abrir uma ó que top rapaz olha que show muito bem feito olha que galera do céu só o tesourinho do Goiás top demais as máscaras aqui ó ó então aqui vem quatro né pra família né é com certeza deve ser o mesmo padrão aqui só que de tecido então tem quatro cinco seis sete oito nove dez máscaras aqui ó e também é uma forma galera uma forma de chumbada galera olha que top e ele tinha me falado né dessa dessa forma aqui ó Hugo Aniceto Moreira Quartitura Serraleria é e ele colocou aqui também Jorge Soares Primavera São Paulo olha aí galera ele mandou aqui ó olha aí pra você ver ó só o tesourinho apresentasse aí pra nós fabricar a chumbada olha que top então tem várias medidas aí galera ó da chumbadinha tá vendo tem as brutona ó né e tem as pititica aqui ó beleza galera então nós vamos fabricar chumbada aí eu tenho uma caixa ali de estanho e nós vamos derreter e fabricar a chumbadinha pra nós aí pra mim pro meu pai pro pastor né só o tesourinho do Goiás meu irmão Jorge e a a etneia Deus abençoe grandemente vocês aí pela pelo presentaço né é essa aqui se não me falha a memória é uma forma do irmão dele né e ele falou assim ó é eu preciso que essa forma fica em boas mãos né que era do meu irmão né que já dorme com Deus e aí é ele nos mandou apresentar isso aqui ó Deus recompense grandemente vai ser muito útil aqui pra nós e a nossa família aqui que somos pescadores né e vai ser só o tesourinho do Goiás a forminha aí tá bom muito obrigado Deus abençoe pelas máscaras aí viu só Deus pra te recompensar e se for que eu acho que é né é vocês vocês fabricam aí né que Deus abre portas aí e multiplique muitas vezes mais aí na vida de vocês e da empresa de vocês aí tá bom Deus abençoe grandemente e agora vamos abrir aqui é mais esse presente aqui que é do nosso amigo Dairo Paiva Silva Júnior né é lá de Varginha Minas Gerais Vila São Geral muito top mesmo esse presente aqui que é do nosso amigo é inscrito do canal ele tá trabalhando agora dizendo que é um jovem dele agora que tá ficando num caso sério né tá entrando no ramo aí desse trabalho aqui muito top mesmo muito top e ele me mandou no whatsapp é a foto né dele do projetinho quase pronto quase finalizado só o tesourinho mesmo galera só o tesourinho vou abrir aqui pra vocês ver aqui o tanto que é show é igual eu falo galera é muitos pensam falam assim ah eu não eu não dou conta de aprender fazer isso não dou conta de aprender aquilo outro e tal tudo galera é questão de de querer fazer e ter carinho e amor pra fazer aquilo né é igual eu falo eu gosto demais de soldar né é portanto eu comecei a trabalhar na oficina mecânica e depois eu na oficina mecânica eu dei meu primeiro pique de solda é apaixonei pela solda então aí o meu ramo de serviço né de levar o sustento pra minha família foi na solda e eu gosto eu tenho prazer em fazer o meu trabalho então tudo que é aquilo que você tem prazer em fazer pegar aqui muito cuidado aqui galera né tem muito prazer em fazer você faz bem feito né olha pra vocês ver que talento esse daqui né vou abrir com muito cuidado aqui pra vocês ver que espetáculo olha que show galera feito na madeira olha que maravilha lindo 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 olha pra vocês ver galera que show dá uma olhada aí eu não sei se tá dando pra ver tá dando pra ver beleza né olha aí que maravilha Yasmin Vitória né muito top mesmo galera show demais olha aqui ó pintadinho tem o o ganchinho aqui pra gente estalar lá ó né na parede ou no guarda-roupa olha que maravilha né então um trabalho espetacular mesmo deixa eu ver aqui se tá desfocado porque esse celular meu aqui ele é aí tá tudo perfeito galerinha então eu quero tá agradecendo aqui nosso amigo Dário né que Deus abençoe grandemente é Dário mesmo né Deus abençoe grandemente né e recompense muitas vezes mais na sua vida quero tá agradecendo a todos vocês galera se não fosse vocês isso aqui não tinha acontecido né é agradecer em especial os que mandaram presente e também os que não mandaram porque somando essa família faz propiciar isso aqui no canal 4 tá bom fico muito feliz e honrado por ter vocês aí com esse carinho todo especial do outro lado da telinha tá bom galera forte abraço galera fica com Deus eu creio que no próximo vídeo nós já vamos tá conseguindo pôr fogo na nossa porginha né alguns estão falando que aquela tampa não vai aguentar eu tinha que pôr massa nela né mas só que devido é ficar pesado e tal porque muitos falaram não precisa nem pôr essa tampa porque eu tenho uma aqui que funciona bem então nós vamos fazer um teste daquele jeito ali e de acordo com a dica de vocês nós vamos melhorando ela ali porque como tá escrito lá no título né tentando fazer uma forte então ali é um protótipo né às vezes não pode funcionar mas às vezes pode funcionar e também eu quero só fazer um facão com o saio de motosserra igual eu tinha falado e com a mola também e ali ó temos é só ali já tem três facão ó né o pastor Mário olha eu levei levei um facão meu pai não meu pai não levou o dele não porque não precisava né mas lá na caravanha já tinha um e o pastor Mário levou mais dois então tinha três facão como que nós achou quatro facão na canoa facão tava sobrando lá né então nós vamos fazer mais um facão aí galerinha Deus abençoe e eu creio que o próximo vídeo agora nós já põe fogo nela tá bom forte abraço e fiquem com Deus galera até o próximo vídeo tchau 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 tchau